Eu te ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus No sacrifício temidor, no sangue do bom Redentor A minha fé e o meu amor estão filmados no Senhor Estão temados no Senhor Volvemos ao Senhor, o autor da nossa fé Se não lhe posso a paz te ver, é pela fé que vou viver Em cada prova a suportar, eu hei de nele confiar A minha fé e o meu amor estão filmados no Senhor Estão temados no Senhor A sua graça é real, abrigo traz no temporal Ao enxergar minha tentação, me fortalece a sua mão A minha fé e o meu amor estão filmados no Senhor Estão filmados no Senhor Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar E com os salvos cantarei o amor eterno ao grande Rei A minha fé e o meu amor estão filmados no Senhor Estão filmados no Senhor Estão filmados no Senhor Estão filmados no Senhor Amém.